Nos últimos dias foi encontrado, especificamente no loteamento Jequitibá, aqui no município de Rolim de Moura, alguns kits de alimentação, até mesmo alguns estojos de injeção que poderiam ser usados ainda, descartados no meio da vegetação. A gente vai conversar agora com o secretário municipal de meio ambiente, o Ulício Domingos, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Secretário, uma situação bem delicada e que foi descartado mais uma vez o material fora do local correto. Nós fomos acionados por moradores daquele bairro de Jequitibá, que havia gente depositando, jogando lixo hospitalar na mata daquele, reserva daquele loteamento. De imediato, a gente, o prefeito Aldo Júlio, pediu para que a gente tomasse as providências e nós fomos até o local e constatamos realmente que havia lá lixo hospitalar, seringas, luvas, tubos que alguém estava usando ou então alguém está querendo incriminar a administração municipal. Isso é ruim para nós, isso é ruim para a população de Rolim de Moura, principalmente quem precisa de material de saúde, porque aquele material poderia estar sendo usado por alguém que realmente estava necessitando. Então a gente pede à população de Rolim de Moura que nos ajude, a quantidade de material que tinha ali que poderia estar se vindo para salvar a vida de muita gente. Então a gente pede à população de Rolim de Moura que ajude a nossa administração. Não é ajudar a administração, é ajudar o povo de Rolim de Moura a melhorar a saúde. Não sabe ainda, poventura, quem seja que depositou esse material lá. Infelizmente, nós não conseguimos coletar dados que levasse a pessoa que veio a fazer aquele descarte no local inadequado. Primeiramente, o local não é adequado. A pessoa, se quisesse fazer uma coisa correta, nós temos a unidade de saúde aqui, hospital municipal, e nós temos o lixo coletado seletivamente desse material hospitalar. Mas vai ser investigado, na verdade, porque é algo que vem acontecendo constantemente aqui no município, esses descartes de forma irregular. Então, nós estamos tomando as medidas cabíveis, eu sei que não é fácil, mas a gente está adquirindo câmeras para colocar naquele setor, em vários setores de Rolim de Moura, que é, diga-se, de passagem, porque nós não estamos conseguindo, nós temos poucos agentes para tomar conta de uma área vasta, e nós vamos colocar câmeras para fazer filmagem, só assim a gente vai conseguir coibir um pouco mais essas ações de vândalos.